Olá, meus amores, tudo bom? Gente linda desse canal. No vídeo de hoje eu vou estar explicando a modelagem corte e costura desse look maravilhoso. Então fica de olho. Sabe aquela roupa super fácil e rápida de fazer e que você está bem com salto, com sapatilha, com tênis, enfim, com uma rasteirinha? Pois é, então fica de olho porque esse vídeo está demais e você vai se surpreender com a facilidade de fazer essas duas peças. E então, você quer saber o porquê que algumas regatas ficam abrindo no decote ou debaixo do braço ou até mesmo no decote V? Se você não sabe o porquê, então fica de olho nesse vídeo que eu vou estar contando tudinho pra você. E pra você que é iniciante e não entende nada de costura e está querendo começar a aprender a modelar, cortar e costurar, então me pede, deixe a mensagem no canal dizendo que você é iniciante e que você quer aprender, que eu te passo o link do passo a passo de como você aprender a fazer modelagem, cortar e costurar. E você sabe que pra gente fazer isso tudo, a primeira coisa que a gente precisa é saber tirar as nossas medidas, pois é, e eu passo isso juntinho pra você, pra você conseguir aprender e você vai se surpreender. Como a gente tem muitas medidas, como são fáceis de tirar, mas ao mesmo tempo, muitos detalhes. Já que nesse canal tem muitas mulheres, então eu vou passar um recadinho pra você rapidinho, no início e no final do vídeo. Então fica de olho. Eu aprendi que uma mulher de oração faz um deserto florescer. Uma mulher de oração vê as tempestades como uma oportunidade. Uma mulher de oração, ela chora, mas ela não se prosta. A primeira coisa que você precisa fazer é traçar uma linha de apoio, ou uma linha de referência, eu sempre faço isso, tá bom? Essa linha, daqui você faz um retângulo com um quarto da largura do seu quadril e o comprimento da sua calça, tá? Aqui, quando você for fazer a base da sua calça, lembra que nessa parte daqui você precisa deixar pelo menos em 7 centímetros ou 10 centímetros de margem, porque depois a gente vai ter que colocar o gancho aqui. Agora você marca um quarto da largura do seu quadril. Prontinho! A base da sua calça tá pronta. O que você precisa fazer? A partir dessa linha você vai marcar a altura do seu quadril. Geralmente, a altura do quadril é de 20 centímetros. Depois que você marcou a altura do quadril, você vai marcar a altura do seu gancho. É isso mesmo. E você pode colocar também uma margem de vestibilidade já nessa altura, de 1 ou 2 centímetros. Marcada a altura do gancho. E agora você precisa marcar o comprimento do seu gancho. Qual é o cálculo do comprimento do gancho da frente? Pra você marcar o gancho da frente, você precisa ter 1 quarto da largura do seu quadril, dividido por 4, menos 2 centímetros. Como eu já sei o meu, eu vou colocar aqui, ó. Marquei aqui de vermelho. Depois você pode fazer à mão ou com a régua. O importante é que esse traçado venha até a linha do quadril. Aqui você já tem o gancho da frente pronto. E pra você dar continuidade, você vai colocar a mesma medida que você colocou de gancho aqui, até o final da sua calça. Pronto. A sua base de calça já está pronta. E aqui você vai definir o que você vai fazer. Se você for deixar com elástico, você deixa ela na mesma largura. Não coloca pence nem nada, porque você vai franzir aqui. Se você for colocar bolso, você já marca até aqui, pelo menos, na linha do quadril, e faz o teu bolso por aqui. E aqui agora, eu vou marcar, ó, duas preguinhas. Então, eu não vou marcar pence e eu não vou colocar bolso nessa calça. Se você quiser colocar, ficaria super bacana também. Você vai dividir ao meio esse valor, ó, dividir ao meio aqui, tá? E esse valor daqui, você divide ao meio novamente, ó, só pra você ter uma referência. Gente, então eu vou jogar desse ponto pra direita, três centímetros, ó, que vai ser a minha preguinha, tá? Ó, você pode até criar como se fosse uma pencezinha, só pra você se nortear aqui, ó. Então, você sabe que aqui é uma pence. E desse ponto pra esquerda, você coloca mais três centímetros, ó, marcadinho aqui. A mesma coisa você faz pra você se nortear depois e saber aonde que tá a sua preguinha. Eu coloquei exatamente a diferença que eu tenho do quadril pra cintura pra colocar essas pregas. Então, nós vamos passar pra parte das costas. E se você quiser fazer o bolso, o que que você faz? Você entra aqui, ó, pelo menos uns quatro centímetros. Você pode fazer um bolso, ó, nessa parte daqui. Só que se você for fazer o bolso, você tem que lembrar de acrescentar aqui. Por quê? Porque como a gente vai ter essas duas pregas, elas vão diminuir esse valor. Então, se você quiser fazer as duas pregas mais o bolso, você tem que acrescentar aqui, ó, pelo menos o valor da preguinha. Ou você diminui. E agora, pra dar continuidade à calça, você dá continuidade na mesma linha de referência que nós temos aqui, ó. A linha do quadril também não altera, que é a altura do seu quadril. Agora, a altura do gancho também não altera, a altura do gancho das costas. E o comprimento da sua calça também não é alterado. Você vai fazer o mesmo retângulo com um quarto da largura do seu quadril e o comprimento da sua calça. Agora que você já tem traçado, você vai fazer o quê? Na parte das costas, a gente sempre sobe três centímetros aqui, ó, no meio, justamente pra ela ficar um pouco mais alta. Por que que a gente faz isso? Porque a calça, quando a gente senta, como a gente tem na parte de trás do bumbum, ela termina ficando mais curta. Então, por isso que tem que subir esses três centímetros aqui. Aqui o gancho, como que eu calculo o gancho das costas? Pra eu calcular o gancho das costas, eu preciso pegar um quarto da largura do meu quadril, dividir por dois, menos dois centímetros. Como eu já sei o meu, eu vou marcar aqui, ó. Marcadinho. A mesma coisa, você pega a mão ou você pega a sua régua. Daí, você marca um pontinho até essa linha, ó, do quadril. Marcar, ir até o final com o mesmo valor, ó, pra nossa calça. Ah, eu posso reduzir esse valor se eu achar que tá demais? Pode, não tem problema nenhum. Nas costas, você vê o que você vai fazer. Se você for criar uma pence, ó, você vai pegar esse valor daqui, dividir ao meio. Dividiu ao meio, e você vai criar uma pence de três centímetros. Você tem que marcar agora o valor da sua cintura. Ela vai ficar aqui, ó, nessa parte daqui. Vocês estão vendo a importância de fazer o molde com a sequência das linhas? Por quê? Assim te facilita pra você não ter toda hora que tem que ficar mudando e alterando. Ao mesmo tempo, você tá vendo que a linha do gancho da parte da frente, ó, e a linha do gancho da parte das costas, as duas estão na mesma linha, ou seja, a calça vai bater. Ela vai se encontrar direitinho, gancho com gancho, pra não dar defeito na hora que for colocar. E pra você fazer a modelagem dessa regata é muito simples. Você vai fazer um retângulo com um quarto da largura do seu quadril e o comprimento da sua blusa. Eu marquei essa linha aqui de referência, uma linha de apoio. Você marca agora o comprimento que você tem da sua blusa e marca um quarto da largura do seu quadril. Depois que você marcou um quarto da largura do seu quadril, você vem e marca a altura da cava. Pra quem não sabe a altura de cava, lá nos stories eu tô explicando bastante as medidas. Corre lá e dá uma olhadinha. Agora eu vou marcar a minha altura de busto, que é a linha de busto. E agora eu vou marcar a altura da frente. Depois que você fez essas marcações, você vem na linha de cava e você marca um quarto da largura do seu busto. E na linha da altura da frente, que é a linha da cintura, você marca um quarto da largura da sua cintura. Ó, marcadinha aqui. E você vai marcar da linha do comprimento até a linha da cintura. Que foi a linha que nós deixamos o comprimento da nossa blusa. Agora aqui, você vai fazer uma marcação de uma blusa normal, padrão. Eu vou entrar aqui seis centímetros e vou descer seis centímetros. Só pra gente ter uma marcação aqui. Daqui você vai marcar o seu ombro. E você vai marcar agora o seu entre cavas. Pra quem não sabe o que é entre cavas, eu também tô explicando lá nos stories do YouTube. Você vai pegar o ombro, vai descer quatro centímetros. O ombro, essa descida não é obrigatória. Depois que você descer, você vem aqui, ó. Marca já a sua cava. Marcado. Você vai marcar aqui, ó. Na linha de busto. O entre seio. Marcou o seu entre seio. Esse mesmo ponto você marca aqui ao longo da sua blusa. Ó. Você traça uma linha. E você vai marcar esse ponto aqui também, na linha de cava. Ó. Você vai subir daqui da linha de cava uns oito centímetros. Veja qual é o seu tamanho, tá? Aqui é mais ou menos um tamanho M. Um tamanho 44, 42. Eu tô fazendo. Tracei aqui. E aqui, ó. Exatamente aqui no meio já. Eu já vou deixar marcado a minha alça. A alça fininha aqui, ó. Tá? Aqui, se você quiser dar uma arredondada, você pode dar também. A mesma coisa. Tá aqui na linha de cava. Se você quiser pegar esse V, ó. E marcar até aqui embaixo. Também pode... Fica bem legal. Eu não vou marcar até aqui embaixo. Mas eu vou marcar essa metade aqui, ó. Tá vendo? O decote. Ó. Marquei até a metade daqui, dessa parte do busto. Pra não ficar muito decotado. O que que eu vou fazer aqui agora? As pences. Então, vamos lá. Eu preciso criar uma pence. Busto. Eu posso criar na linha de busto e também posso criar na linha de cava, tá? Já fiz um vídeo explicando sobre pences. As pences, elas podem estar ao redor do nosso busto. Tá bom? Então, o busto compõe aqui. Então, você pode colocar pence em qualquer lugar. Então, vamos lá. Vamos colocar uma pence aqui, ó. De três centímetros. Ok? Ó. Onde mais tem pence? Esse volume, pra quem tem busto, é bacana colocar uma pence aqui pra não ficar aquela coisa abrindo no decote. Muitas vezes a regata fica abrindo por conta disso. Tá bom? Ó. Você faz uma pencezinha aqui de dois centímetros. Também, ó. Vindo aqui pro busto. Onde mais tem pence? Uma pence aqui no decote. Pro decote também não ficar abrindo. Nossa, mas precisa disso tudo? Você pode até fazer sem. Mas depois, se ficar abrindo, já sabe por quê. Tá? Ó. Mais uma pencezinha de dois centímetros aqui. Onde mais tem uma pence? Aqui na cintura tem uma pence, não tem? Ó. Uma pence básica padrão de três centímetros, não é assim? O que que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou depois recortar essas pences pra vocês verem. E o que eu vou fazer vai ser aproveitar essas medidas daqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Um quarto da largura do quadril. Só que eu não vou começar, não vou fazer essa base aqui porque a gente não tem busto. Então, eu vou começar exatamente dessa parte de baixo. Eu vou começar aqui, ó. Da linha de cava, que eu vou dar procedimento. Também vou marcar um quarto na linha de cava da largura do quadril. Não precisa retraçar essa linha do busto. Você retraça a linha da cintura com um quarto da largura do quadril também. E a linha de comprimento. Depois, você vem aqui e esquadra. Olha aqui. Esquadrou. Depois que você esquadrou, essa aqui é a parte das costas, tá, meninas? Ela vai ficar faltando esse pedacinho aqui. O que você precisa fazer aqui nas costas? Pega, marca a sua cintura aqui, ó. E marca o valor do busto aqui, né? Então, você vem aqui, ó. Traçou até a linha de cava e da linha de comprimento até a linha da cintura, que é a linha da altura da frente. Você só vai aproveitar a linha da altura da frente com a linha da altura das costas Se a diferença entre a frente e as costas suas for de até 3 centímetros. Se essa diferença for maior, você faz o molde separado, ou seja, sem aproveitar o valor dessa linha. Tá bom? Aqui, agora, você divide ao meio. E vai criar uma pence aqui, ó. Tá? Uma pence de 3 centímetros também. Pence padrão. Então, costas, pronto. O que você pode fazer aqui? Você pode descer 2 centímetros, ó. Ou 1 centímetro, pra ficar um pouquinho mais caidinho, pra não ficar tão reto, tá? E a questão da alça, como que faz? A questão da alça, é bacana você tá marcando aqui, ó. Agora, o seu decote e a sua blusa marca o seu ombro. Se você tiver essa descida de ombro e essa subida de ombro aqui, ó, você faz, que é pra você ter noção, ó, de onde vai estar indo a sua alça. Ó, aqui seria a referência da alça e a quantidade da alça que nós temos aqui, tá bom? Vamos cortar agora, pra vocês entenderem. Ó, e aqui, quem assistiu o vídeo de transferência de pence, tá? É... vai entender exatamente o que eu tô falando e o pra... por que que existe, pra que que serve na prática. Então, vamos lá? Pence do meio, frente do decote. Ó, no meio, frente do decote, colei. Vou abrir essa pence da cintura. Ó, o que me aconteceu? Abriu a pence da cintura. Então, o valor daqui passou pra cá. Qual é a outra pence que eu vou abrir? A pence cava desse decotezinho pra poder não ficar muito fofo. Ó, fechei essa pence aqui também. Aumentou esse valor ou não aumentou? Aumentou. E agora? O que eu vou fazer aqui, ó? Pence busto. Ó, passei o valor da pence busto pra cá. Ó, olha aqui. Viram? E aí, o que que eu faço com esse valor? Eu vou retraçar aqui. Primeiro lugar, ó. A gente retraça esse valor aqui. Tá? Retraça esse vezinho aqui. Tá bom? E você recorta aqui. Ó, e aqui eu coloquei um papel aqui embaixo, que é pra gente fechar esse valor todo que a gente abriu aqui. Agora, vir e retraçar, ó. Pode virar a mão? Pode. Ou se eu uso uma régua. Você recorta e tira esse excesso. E aí, o que que acontece? A blusa fica enorme. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Reduzir aqui essa lateral, ó. Acerta aqui o seu quadril. Ó, então você já tira essa ponta aqui. Já reduz aqui alguma coisa. Ah, mas mesmo assim tá muito largo. Verdade, tá muito largo. O que que você pode fazer aqui? A parte curva, você vem aqui com a sua fita métrica. Olha aqui. Vê quanto que tá dando. Marca exatamente o meio. Marcou o meio aqui. Você vai vir traçar até o meio da blusa. Ó, o meio da blusa. Faz uma pencezinha de três centímetros. Pra que essa pence? Pra você diminuir esse valor que você tem que tá demais. Não é mesmo? Ó. O que você vai fazer aqui, ó. Diminuiu aqui. O que que você precisa fazer agora aqui? Medir se uma lateral, ó. Tá batendo com a lateral que a gente vai entrar. Tá batendo. Tá até um pouco maior. Não é mesmo, ó. Tá maior essa ponta. Por conta de quê? Por conta dessa parte daqui. Então, a gente vai colocar um pedacinho de papel aqui. Ter exatamente essa medida que a gente precisa. Não é? Das costas. Por que que ficou mais curto? Por conta da pence busto que a gente subiu. Não é mesmo? Ó. Então, você vem aqui, ó. E acerta esse valor. Ó. Que foi mínimo. Que ficou faltando aqui. Tão vendo aqui, ó. Ficou certinho agora a sua lateral. E o que que você precisa fazer mais nesse molde, gente? Ah, pois é. Você precisa abrir essa pence daqui das costas. Pra que que você vai abrir essa pence das costas? Pra ela chegar, ó. Nesse valor. Porque senão as costas vão ficar muito menor. Não é mesmo? Retraça essa parte aqui sua, ó. E recorta esse excesso. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por exemplo, toda regata precisa ter essa abertura? Não. Mas esse modelinho é bom que tenha? Sim. Por quê? Porque ela fica soltinha na parte de baixo. E ela é toda de alcinha. E essas pences que nós criamos, ela ajuda o decote se encaixar no busto. A mesma coisa que na cava. E a pence busto que ajuda a modelar. Ah, existe outra forma? Existe também. Eu já fiz. Mas essa de alcinha super vale a pena você colocar essas pences. Pra que não ocorra isso no seu molde. Tá bom? E esse ovinho que tá dando aqui, ó. É mínimo. É muito mínimo. É coisa de meio centímetro, gente. Tá vendo aqui, ó? Meio centímetro. Que coloca um durex. Você já elimina ele. Então não precisa você se preocupar. Tá? Que o molde fica certinho depois quando você fizer. Tá bom? Aí pra lembrar, eu já tirei as alcinhas. E eu vou lembrar pra falar pra vocês. Quando você tirar a sua alcinha, antes de tirar, você já tira a medida da sua alcinha. E soma. Que aí você já sabe o valor que você precisa colocar. Aqui, meninas. Eu coloquei um fundo de outra cor pra ficar melhor a visualização pra vocês. E... Como o tecido é branco, tá? É um crepe. Eu tô cortando aqui, ó. E eu vou deixar a margem de costura. E aqui, ó. Você acerta aqui, tá, gente? Ó. Vou acertar aqui no tecido. Ó. E aqui a parte da frente que eu tô cortando, tá? Eu vou acertar aquele V que nós tínhamos, lembra? Ó. Você já pode acertar no molde, tá, meninas? A margem de costura. E aqui na lateral, também tô deixando bem pouquinho. E aqui depois, eu tiro esse excesso aqui, ó. Mas você coloca um molde junto com o outro pra ver se tá tudo certo. Tá bom? E aquilo que eu falei. Você pode colocar um molde, ó, na frente do outro aqui, tá? Certinho, ó. E você quiser tirar mais um pouco aqui, ó. Desse bico, você tira, tá? Aqui. É pra deixar essa parte mais retinha. Então, a gente já diminuiu mais um pouco daquilo que a gente tinha. Só na ponta, tá? Prontinho. Agora eu vou cortar o forro. Ó. E aqui, eu posicionei e vou estar cortando aqui o forro em cetim. Ó. Vou pegar a parte da frente aqui. Posicionei aqui, ó. Direito com direito aqui, ó. Porque esse aqui vai ser o avesso, tá? Nós. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos costurar daqui, ó. Tá cortado no fio reto, tá, meninas? Se alinhava aqui. A gente vai passar uma costura aqui e a gente já vai colocar a alça aqui. E vai colocar aqui por dentro, ó. E você já vai dar um pontinho. Meninas, eu coloquei um fiozinho de cetim mesmo. Mas se você quiser fazer o rolotê, já tem vídeo no canal explicando. Ó. Você vem aqui por dentro e coloca. Ou dá um pontinho ou você prende já com alfinete. Você coloca já a medida que é da sua alça. Então, aqui pronto pra passar na máquina. E aqui a mesma coisa a gente vai fazer. Ó. Abriu. E você vai marcar exatamente aqui. Você pode pegar o seu molde. Quantidade de costura. E marca aqui aonde ficaria a sua alça. Tá? Que é pra você ficar sabendo exatamente. Qual seria o valor. Qual seria o lugar que você vai encaixar a sua alça depois. Você já pode costurar aqui. E deixar o lugar da alça sem costurar. Então, vamos pra máquina. Passando na máquina. Você pode até passar uma costura reta. Você tira depois o pontinho. Pra depois você conseguir fazer o retrocesso ali. E prender a alça também mais firme. Não tem problema. E você vai passar aqui agora. Essa parte aqui da blusinha na máquina. Lembra que na alça você tem que dar um bom reforço. Agora, nessa parte do Vzinho aqui, ó. Você vem, dá um piquezinho aqui, ó. Bem na pontinha. Que é pra ele fazer a virada certinha que a gente precisa. Eu vou desvirar agora pra passar no ferro. Olha aqui, meninas. Como foi fácil. Blusinha virada já passada. Sabe o que você vai fazer? E já vai ligar aqui, ó. Costura com costura daqui, ó. Uma costura com a outra. Ó. E forro com forro. Tá? Aqui. Coisa, ó. Você fez isso. A mesma coisa você vai fazer aqui do outro lado. Juntar a parte da cava com essa parte aqui dentro. E agora, nós vamos lá onde nós marcamos, ó. Pra gente colocar a nossa alça. Já marcou aqui. Você faz o mesmo do outro lado. Aqui tá o avesso da blusa. Vocês estão vendo? Eu já coloquei a alça. E agora eu vou passar na máquina. A alça. E essas laterais daqui, ó. Tá? Gente, por incrível que pareça, ó. Blusa pronta em dois segundos. E super bem acabada. Tá vendo aqui, ó. A finalização. Costura com costura. Por dentro. Olha aqui. Perfeito. Ou seja, daqui a pouco você usa por... Pelo... No lado brilhoso. Você usa pelo outro lado também. O que que eu vou fazer aqui, ó. Aqui dentro. Eu vou passar uma overlock. Se você não tiver overlock, você pode fazer o acabamento com aquela costura francesa. Que fica perfeita. Aqui na barra. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma overlock com um ponto bem fininho. Pra finalizar a minha blusinha. Que já vai estar prontinha e perfeita. Olha aqui. A delicadeza que ela ficou, meninas. Olha que charme. Tão vendo? E aí, você coloca a sua blusa assim, ó. Pela lateral. Tá? E acerta. Se tiver alguma pontinha, alguma diferença, ó. Antes de você fazer a bainha, você vai e dá uma leve acertadinha ali. Tá bom? Aqui, meninas. Eu já posicionei a minha calça. Ó. Gancho com gancho. Vocês tão vendo? E agora eu vou pegar pra cortar. Ó. Eu já vou cortar uma faixa. Que é essa faixa que faz o laço. Uma faixa de 12 centímetros. Tá? Por 70 centímetros de cada lado. A uma lateral dela, você já costura aqui, ó. Ó. E aqui, eu já vou fazer a marcação de onde vai ficar aquela preguinha que eu quero fazer. Ó. Se você não quiser fazer naquela distância, você vem aqui, pega o meio, ó. Pega o meio aqui da sua calça. Ó. Tá vendo? Você posiciona ela já. Ó. É só a parte da frente aqui, tá, gente? Você vem aqui, ó. E já passa uma costura nesse gancho da frente. Vai passar uma costura e vai passar no overlock também. E aqui, o que que a gente vai fazer? Você marcou aqui, ó. Você já cria aqui, ó. A sua preguinha. Ó. Pode criar uma do lado da outra. Tão vendo, ó. Você só confere se aqui tem o valor da sua cintura, mais o valor, pelo menos, de um centímetro da costura. E agora, a parte das costas. Ó. O lado avesso do tecido. Você vai juntar aqui o gancho das costas, ó. E aqui nas costas, lembra que tem o quê? A nossa pence. Você pode pegar ela aqui. Esse valor. Dividir ao meio, ó. E marcar aqui a sua pence. Tá? Como você pode pegar o molde e colocar em cima. Pra você já saber, ó. Aonde é que você vai fazer a sua pence aqui. Ó. E vamos passar as pences na máquina. Essa parte do gancho das costas. E o restante. Vamos lá? Aquela parte do cintinho. Você pode fazer quadrada. Ou você pode vir aqui, ó. E cortar mesmo. Com esse desenho. Daí, você vem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Nós vamos costurar essa parte da lateral. Nas laterais da calça. Só que a gente vai desvirar. Mas antes de desvirar, eu gosto de passar um overlock aqui. Ó. E agora, costurando essa parte do gancho da frente. Ó. E costurando a pence agora. Minha iniciante, eu já falei. Não se passa retrocesso no final da pence. Aqui, meninas. Então, nós passamos a calça na máquina. Está a frente. Tá? Você já pode passar um ferrinho pra bater essa preguinha. E você vai vir juntar agora o gancho. Ó. Tá vendo? Gancho da frente. Com o gancho das costas. Costura com costura. Você vai alfinetar esse entre pernas. Aqui, ó. Que é no meio das pernas. Né? Todinho. E vai passar uma costura reta. Nessa parte aqui da frente, ó. Você já vai pegar a sua faixa. Tá vendo? Já passei um ferrinho. E já vai colocar, posicionar ela aqui na lateral. Ó. Que é pra você já prender a sua faixa aqui. Então, se você quiser, você já pode passar uma linhava aqui. Ó. Então, aqui tá o gancho colocado. Essa faixa daqui, ó. A do lado que eu vou colocar o zíper. Eu não vou prender aqui. Eu vou prender na parte das costas. Por quê? Porque assim, ó. Eu vou prender ela nesse lado daqui. Porque daí, ela vem e passa por cima. Mas depois a gente prende. Então, o que que eu fiz aqui, ó. Agora, eu vou vir e alinhavar já junto aqui, ó. Essa minha lateral. Todinha. A lateral das costas. Em que eu não vou colocar o zíperzinho pra abrir. Ó. Aqui, você já pode até deixar aqui, ó. Pegar essa parte aqui. Vê a quantidade do zíper que você vai colocar. Tá vendo? Deixa aqui, pelo menos, uns 20 centímetros. E a partir daqui, se você quiser, você já pode também passar aqui na máquina. Passando na máquina, essa parte do entre pernas. E depois, lembra de passar também na overlock. Passando na máquina, agora, a parte da lateral. Que a gente já vai prender uma parte daquele... Do lacinho, do cintinho. Ó. E aqui, eu já fiz. Já passei a overlock, a costura na calça. E aqui, eu vou fazer a bainha da calça, ó. Vou fazer uma bainha normal. Um pouquinho mais larga. Ó. Tá? Passar na máquina. Costura reta mesmo, viu? Ó. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer o cos, tá, meninas? Eu vou deixar o meu cos embutido. Então, você corta uma faixa. Você pode cortar normal. Quem não sabe fazer cos de calça, me deixa nos comentários. Que eu tenho um vídeo explicando exatamente como que faz. Ó. Então, eu vou... Peguei uma faixa normal aqui, ó. E tô colocando aqui... Nessa parte da frente da calça. Ó. Tá vendo? A linha veio essa parte, porque é o revel dessa calça que eu vou fazer assim, tá bom? E agora, eu vou pegar o zíper. E aqui, ó. Eu vou colocar a minha faixa. Porque essa faixa vai vir pra cá também, ó. Lembra que eu falei? Então, eu vou prender ela aqui, tá? Prendendo na lateral das costas. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, eu tô abrindo o meu zíper aqui, ó. Vou colocar essa parte aqui em cima, ó. Já passei esse acabamento aqui de dentro na overlock, tá? Que é pra... Quando eu passei essa lateral aqui que eu costurei, eu passei ele aqui depois já na overlock. Então, você faz a mesma coisa. E aqui, ó. Eu vou costurar esse zíper por cima dessa faixa daqui, tá? Ó. E eu vou começar a passar na máquina agora a parte da bainha. Meninas, quando vocês começarem, vocês começam pela costura do... Entre pernas. Porque como a gente tem um retrocesso aqui, pra ele não ficar bruto, tá? 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 Ó, tá vendo? Então, eu passei o retrocesso. Ficou bem no meio da perna, tá? A costura foi essa daqui, ó. Da nossa bainha. E agora, a gente vai tá costurando o nosso zíper aqui, ó. Tá? Ó, zíper colocado. A gente vai acertar agora esse final. Ó, lembra? Aqui nós terminamos. A gente sempre costura uns dois centímetros antes do zíper, pra fazer o acabamento. E aqui, o restante da nossa perna que a gente tinha feito da lateral, ó. Vem aqui. O zíper, a pontinha tá aqui, ó. Ó. Ó, e esse é a finalização do zíper aqui na lateral. Fica perfeitinho. Então, agora, nós vamos vir, ó, pra gente fazer esse acabamento aqui. Ó, você vai abrir aqui o zíper. Ó, vai colocar ele aqui. Tá? Vai costurar com ele assim, tá, gente? E a mesma coisa do outro lado. E você vai vir fazendo a costura. Ó, passamos aqui essa costura que nós colocamos. Então, o que você precisa ver agora aqui, no cantinho do zíper, é se tá batendo costura com costura. Tá vendo aqui, ó? Se tiver, ok. O que que você vai fazer agora? Pode ter feito antes também, meninas. Passar um overlock aqui, ó. E a gente vai passar um overlock aqui, pra prender esse zíper aqui. E depois a gente virar, pra fazer o acabamento. Ó, e agora, a gente vai pegar essa costura interna. Vai jogar pra cima aqui, nessa parte do revel, né? E vai fazer um pês-ponto. Só que a gente vai deixar pelo menos uns 5 centímetros aqui. Porque depois a gente tem que fazer o acabamento daquele zíper lá, tá? Ó. Ó, fiz aqui. Agora eu vou virar esse zíper aqui no cantinho. Tão vendo aqui, ó? E vou costurar. Ó, e aqui você tira o excesso. Você corta ele assim, enviesado, tá? E você vai virar aqui, ó. Esse é o acabamento. Que a gente vai ter. Dessa, desse lateral aqui. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? E meninas, eu coloquei aqui, um... Eu dei uma alinhavada nessa minha preguinha. Se você quiser, também fica bonitinho. Se você vier e fizer um pês-ponto aqui. Pode ser de uns 5, 7 centímetros. Também fica bem bacana. Tá? Ó, que aí a preguinha fica batida. E é isso que eu vou fazer aqui agora, ó. Como a minha preguinha não tem muita profundidade. Então, eu vou aproveitar pra dar uma batidinha. Porque aí, nessa parte, fica mais justinha. Mas, se você quiser fazer uma prega com mais profundidade. Pra calça ficar mais larguinha nessa parte da cintura. É bacana você até aumentar mesmo um pouco mais na lateral da calça. Porque aí, fica realmente uma calça com prega. Essa, eu só coloquei só pra fazer um detalhe. Porque eu já sabia que a calça vai ficar um pouquinho mais justinha. Porque a prega quase não tem muita profundidade. Ó, e aqui ficou o acabamento do zíper. Tá vendo? Ó, tá aqui. Porque a faixa vai fazer isso aqui. E aqui por dentro, ó. Como a gente embutiu. Fica assim o nosso zíper direitinho. Então, calça pronta. E então, meninas, nossa regata super básica ficou pronta. Sabe aquela regata de alcinha que é super desejada e cobiçada por todo mundo. Por todo mundo pra conseguir fazer. Então, ficou prontinha. Eu usei aquele cordão de citim. Um que existe nas lojas já pronto. Mas você pode estar fazendo um rolotê também com tecido. Eu já tenho vídeo no canal ensinando e explicando como que faz o rolotê. São aldecote. Viu o que eu falei? O porquê das pences. Realmente, essa modelagem é um pouquinho mais detalhada. Um pouquinho mais chatinha pra ser feita. Mas o resultado fica perfeito. Até porque depois a blusa fica pronta em dois segundos. Vocês viram? Pois é. É muito fácil. E olha aqui, ó. O caimento dela fica perfeito. Nessa parte do V daqui. Do decote. E até mesmo na parte da cava. Tá vendo? Não gera aquele papo. Aquele fofo. Aqui, meninas. Então, como vocês viram, ó. Ficou perfeitinha. O acabamento dela. Eu falei com vocês que foi um fiozinho de overlock, ó. Por trás, as costas. Olha como ficou fofa. Tá vendo? O comprimento também ficou ótimo. Eu coloquei por dentro da calça. Então, vamos ver como que ficou. Pois é. Essa calça também, pantacur. É super fácil de fazer. Super diferente. Aqui, meninas. Então, esse foi o resultado. Ó. Da nossa pantacur. Tá? Eu deixei as preguinhas um pouquinho costuradas. Mas eu deixei essa parte mais justinha. Ela não ficou totalmente larga aqui. Tá? Porque eu mesmo terminei dando mais uma ajustadinha. Mas você pode deixar ela completamente larguinha. E esse laço, se você não quiser colocar. Você não precisa colocar a faixa. Eu deixei exatamente 1 em 40. Ou seja, 70 centímetros desse lado. E 70 centímetros do outro lado. As costas. As costas. Com certinho aqui. Ó. E a própria calça. Tá vendo? Eu dei uma apertadinha. E costurei a preguinha. Como vocês viram. Por isso que terminou também dando mais uma ajustadinha. Não é mesmo? Mas ela ficou toda soltinha daqui pra cá. É o que exatamente eu queria. Se você quiser estar criando um cos. Você pode criar um cos. Mas da sua modelagem. Você já retira ali o valor do cos que você precisa. A mesma coisa se você tivesse que colocar um bolso. Eu resolvi não colocar um bolso. Mas ficaria muito bacana essa calça com bolso também. Ó. Então foi esse. Mais um vídeo pra vocês. Muito prático. Muito fácil. Espero que vocês tenham curtido. E o principal entendido. Se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários. E até o próximo vídeo pra vocês. Com muitas dicas e novidades pra vocês. Um grande beijo. E fica com Deus. Uma mulher de oração está sempre pronta pra guerra. Uma mulher de oração. Ela não desiste. Ela insiste. Uma mulher de oração. Ela não fala. Ela age. E você? Que mulher você é? E você? E você? Tchau, tchau.